Nanook está prestes a receber um presente especial. A nova sede da Associação Ser Diferente é Normal, ASDEM. Em breve, ASDEM, que é um farol de esperança para mães e filhos com necessidades especiais, abrirá as portas de seu novo espaço, pronta para expandir seu impacto e alcance na comunidade. É a sede própria, né? Em breve teremos aí a nossa inauguração, está mais breve do que nunca agora, de um sonho que não é só nosso, da diretoria, mas de todas as mamães que começaram a sonhar, juntamente com outras pessoas, esse sonho. ASDEM é conhecida por ser um refúgio acolhedor para famílias enfrentando desafios únicos. Com sua nova sede, a associação está ansiosa para oferecer ainda mais apoio, amor e recursos às famílias de Nanook e arredores. Realização de sonhos, né? Assim como a Thais mencionou, a gente cresceu ali bem no grupo pequenininho, hoje a gente está podendo colher os frutos, né? Do que a gente vem fazendo há tempos atrás. Então, assim, eu acho que quando eu recebi o autismo do meu filho, né? Eu tive aquele luto que toda mãe tem, mas aí depois eu falei bem assim, não, eu preciso me erguer, eu preciso fazer algo pelo meu filho, porque se Deus me deu, eu acredito que é um propósito dele na minha vida. Então, assim, eu não só quis me ajudar, né? Então, eu quis juntar com outras mães para poder outras mães também se sentir acolhidas, como a gente fez o grupo, onde a gente trocava experiência, onde a gente começou todo mundo a sonhar no sonho da ASDEM, né? Que hoje já está se tornando realidade para todas as mães, né? Embora a data da inauguração ainda não tenha sido definida, os membros fundadores da ASDEM estão trabalhando incansavelmente para garantir que a nova sede esteja pronta para receber todos aqueles que buscam ajuda, orientação e comunidade. A Isadora, né? Ela que me ajudou a indelizar esse sonho. Quando a gente iniciou, foi num grupo de WhatsApp. E, assim, a gente estava correndo atrás de melhorias para os nossos filhos. E eu falei assim, por que não ir além? E ela teve o mesmo sonho que eu, né? Ela falou assim, Thais, o sonho é a gente ter um local, assim, uma associação, a gente ter um lugar onde a gente vai ter os nossos filhos, onde eles vão ser acolhidos de verdade. Porque, infelizmente, aqui em Nanuí que a gente não tem esse acolhimento, né? Temos a APAI, né? Que acolhe os nossos filhos, mas não tem outra associação que abraça, né? E a APAI é uma instituição a qual tem acolhido, né? Dando-se algum suporte para os nossos filhos. E quem tem filhos, né? Crianças especiais, eles precisam de alguns atendimentos. E aqui em Nanuí que não está tendo. Então, assim, a gente começou a sonhar e a lutar por esse sonho. E Deus, assim, graças a Deus levantou pessoas, né? Para estar nos ajudando. Asdem nasceu no coração de Deus, né? E com isso, Deus levantou pessoas para estar intercedendo por esse trabalho que é tão bonito. Junta também o lado espiritual e o lado emocional. Que a comunidade cristã tem ajudado também, orando pelas mães, cuidando das mães, dando direcionamento espiritual, né? Para essas mães que precisam tanto ser cuidadas, tanto do emocional quanto do espiritual. Então, estar orando, estar junto desse trabalho é grandioso. Estar junto dessa... de algo que nasceu no coração de Deus. E a igreja em si, ela tem um papel fundamental nisso. De estar junto, de estar abraçando. Porque esse também é um chamado de Deus. O Senhor Jesus fala que nós devemos acolher aqueles que estão debilitados. Acolher aqueles que estão passando momentos de dificuldade. E nós estamos fazendo isso. Cuidando dessa mãe, através da oração, através de um aconselhamento espiritual, né? Através de um olhar. E até mesmo através do ouvir. Porque às vezes, não precisamos falar muito, mas ouvir simplesmente a mãe, né? E orar por ela. E cuidar dela. E o papel da igreja é isso. O papel da comunidade cristã é essa. Abraçar a Asdem. Eu quero fazer um convite para aqueles que ainda não conhecem a Asdem. A comunidade cristã que ainda não teve a oportunidade de abraçar. Abrace. A Asdem precisa de oração. As mães da Asdem precisam do cuidado. E você faz parte desse trabalho. Durante o processo de preparação, os membros da Asdem têm compartilhado suas esperanças e visões para o futuro. Desde a presidente, Thais, e demais membros da diretoria, todos estão animados com a oportunidade de expandir o impacto positivo da associação em Nanuque. Muito feliz, né? Recém-chegado. Conhecendo, né? Essa turma maravilhosa. Esse povo abençoado. A diretoria. E a minha expectativa é muito grande. Porque sabemos que a Asdem tem o objetivo de incluir, né? As mães, os filhos, dentro do contexto da sociedade, né? Porque às vezes essas pessoas sofrem muito preconceito. E a Asdem vem para mudar isso, né? Para aconselhar, para trazer esclarecimento. E trazer a inclusão dessas pessoas ao convívio da sociedade, que é o lugar delas, né? Que é o lugar importante, onde elas ocupam um papel muito importante. Então a minha expectativa é das melhores possíveis. Esse trabalho vai dar muito fruto ainda. Esse trabalho vai crescer e vai prosperar. Eu tenho certeza disso. Enquanto aguardam a inauguração, a Asdem está aberta a profissionais da saúde que desejem se juntar a eles nesta missão tão importante. Sua contribuição pode fazer toda a diferença na vida das famílias atendidas pela associação. Queremos abrir oportunidade para outras pessoas, empresários, comerciantes, estarem conosco. E também fazer um convite aos profissionais da área da saúde. Nós precisamos de fisioterapeuta, precisamos de clínico geral, precisamos de psicólogo, psicopedagogo, fonaudiólogo, psicoterapeuta. E em todas as áreas da saúde. E também você, que trabalha na área do direito, a Asdem também vai precisar de uma pessoa que possa representar o corpo jurídico da nossa associação. Fica aqui o nosso convite, o nosso agradecimento a todos aqueles que já estão caminhando conosco. Deus abençoe. Localizada na rua Caxambu, número 83, no coração de Nanuki, a Asdem está pronta para iniciar um novo capítulo de sua jornada de apoio e inclusão. Junte-se a eles nesta emocionante aventura e faça parte de uma comunidade que valoriza a diferença e celebra a inclusão. Quero aqui agradecer aos nossos patrocinadores. Queremos agradecer a Videomix Produções, ao Restaurante Boi na Brasa, ao Posto Líder, a Construtintas, Depósito Material de Construção, Depósito Pau Brasil. Agradecer a Locar, Locadora de Veículos e ao Lava Jato do Mário. Muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês. Se você quiser nos patrocinar, patrocinar a Asdem, você é bem-vindo. Você é comerciante, empresário, você que tem um escritório. Vai ser uma honra receber a todos vocês. A gente agora estamos localizados na rua Caxambu, número 83, próxima à escola do Educandário. E tem o meu telefone, que pode estar entrando em contato comigo. A gente vai estar conversando, adicionando no grupo. Também queremos pedir patrocínios para pequenos empresários aqui de Nanu, empresários que queiram estar dispostos a abraçar a nossa causa. Agora a gente tem um local físico e gostaríamos de pedir a sua ajuda. Pode estar entrando em contato comigo, diretamente comigo. Eu vou estar passando algumas informações no número 33-984-3202-24.